Hum, mais de 30 anos se passaram e hoje a gente vai saber como estão os atores, atrizes de um grande sucesso da TV brasileira. No ar em 1989 e 1990, Top Model conquistou o Brasil e fez sucesso no mundo inteiro. Então vamos lá, vamos conferir o antes, o depois e infelizmente os atores que já partiram. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, Top Model começando. Curte, comenta, compartilha, não esquece. 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 Mais sem... Mais sem...